Você tem algum problema de ordem pessoal ou alguma questão de doutrina católica que você gostaria de entender melhor? É para isso que existe este quadro do nosso programa. Eu quero orientar você nos seus problemas pessoais e também nas questões de fé. E é muito simples, basta você me escrever. Mande a sua cartinha para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850, traço 970, Itapecerica da Serra, São Paulo ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração, você diz Este é o meu problema, que eu quero receber uma orientação ou esta é a minha dúvida sobre esta questão de doutrina. Faça como Filomena de Castro, de São José dos Pinhais, Paraná. Ela pergunta, há meses estou acamada com uma doença grave e estou no limite das minhas forças. O que devo fazer? Meu querido e minha querida, este é um problema que muitas pessoas enfrentam. Por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção na minha explicação, porque com certeza estará ajudando você e também aquelas pessoas que, quem sabe, estão debaixo dos seus cuidados. É mais que comprovado, através dos estudos científicos, que durante um tratamento de saúde, um paciente que tem fé, responde melhor ao tratamento proposto e alcança a cura mais rapidamente. A fé motiva a saúde. Uma doença pode atingir o físico, o psicológico, mas não podemos permitir que afete o espiritual. É provável que isto ocorra se a pessoa não estiver alicerçada em uma fé sólida ou se, porventura, esta pessoa for exposta a uma doença prolongada, cujo tratamento tem várias fases e costuma ser agressivo. Para pessoas, nestes casos, vale lembrar o exemplo de Cristo, que num momento mais dramático de sua vida, marcado pelo sofrimento e pela dor física, entregou a sua vida na cruz por amor de nós. Da cruz bendita, jorrou a cura, consolo, coragem, para que a gente não se entregue, mas confie. Esta é a promessa de Isaías 53, versículo 5, página 1012 da Bíblia Ave Maria. Fomos curados, graças às suas chagas, sim, do seu lado aberto. Jorrou sangue, que aponta para a Eucaristia, a própria presença de Jesus Cristo, médico e remédio. Água, que aponta para o Espírito Santo, que nós recebemos na graça do nosso batismo. Por isso, revoltar-se não é a solução, e infelizmente isto é muito comum entre os que padecem de alguma doença. Entendo que para o doente não é fácil aceitar as mudanças na vida e as privações a que estará sujeito. Mas não valerá a pena maldizer a doença e blasfemar contra Deus. Sei que toda a doença tira da pessoa suas condições normais de vida, mas essa perda, em maior ou menor escala, conforme o problema, não pode ser vista somente de forma negativa. Se isso ocorre, o próprio organismo interpreta esta negatividade como derrota e reage menos que o esperado ao tratamento. A fé em Deus deve levar o doente a enxergar o aspecto positivo da enfermidade. Você deve estar se perguntando se a doença é algo que nos faz mal, como podemos extrair algo de bom? Santo Agostinho escreveu Os maus usam mal as coisas boas e os bons usam bem as coisas más. Nesse caso específico, a doença. Se estivermos com Cristo, que assumiu o sofrimento por amor e obediência à vontade de Deus, nós entenderemos que este período de sofrimento é tempo de graça redentora. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus está ali para nos fortalecer, animar, encorajar, abençoar os nossos remédios, renovar as nossas forças e também, se for realmente o seu propósito, nos devolver a saúde total do nosso corpo. A nós cabe confiar. A nós cabe não desistir. Porque Jesus é a fonte de todas as graças. Quero orar agora nesta intenção por você. E eu acredito que Jesus estará realizando o melhor. Aquilo que mais você está necessitando. E eu creio que você irá me escrever dando este testemunho. Deus maravilhoso. Deus bendito. Eu estendo as minhas mãos sobre aqueles que estão enfermos ou estão cuidando dos enfermos. E eu peço. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Trazendo a bênção da saúde. Abençoa os remédios para que sejam eficazes. E dá àqueles que cuidam dos enfermos a força, a coragem e a esperança. Neste momento, creia que o seu corpo está sendo tocado pela mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e afaste todo o mal que está atormentando o teu espírito, as tuas emoções e o teu corpo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu acredito que Jesus está abençoando a você.